E lá está ela! Aê! Olha, o tênis do Luciano Hang. Oi, Cici. Linda demais, sorriso lindo, maravilha. Minha filha, não tivemos tempo naquele momento, você queria o direito de resposta, me perdoe. O tempo já estava esgotado, mas por favor, isso é democracia, pode falar. Pô, Cicera, nem lembro mais. É que você foi para o jogo. Não, Cicera, eu fui lá torcer pela seleção brasileira, nunca tinha assistido a um jogo da seleção brasileira. Vamos com calma, calma, calma. Tem um tempo, você vai usar o tempo exato, que eu também falei, porque é um direito de resposta. Eu vou dizer ao povo de casa, ela deixou o trabalho para ir assistir o jogo do Brasil e Uruguai, né? Uruguai. Ela pediu o direito de resposta, ela faltou um dia de serviço, mas vamos lá. Direito de resposta. Faltou sim. Vamos lá. Tá, eu vim trabalhar. Calma o tempo! Deus é bom!